Como eu coloquei, eu fiz um curso, né, eu vou começar agora e realmente atender, e assim, o que ficou para mim muito claro foi o que já foi colocado, que não é uma coisa monstruosa, que é uma coisa que pode ser feita de uma forma tranquila, porque quando eu saí do curso eu me imaginava fazendo uma análise, eu não imaginava como chegar, por onde começar, o que fazer. Então isso para mim foi muito interessante, poder olhar isso com uma forma mais simples, vou dar conta, estou entrando, mas não estou entrando sem saber o que vai acontecer, eu já sei o que eu preciso fazer, e isso me deu muita tranquilidade, porque eu vou, o caminho que eu vou começar a seguir. Olha, Débora, o que mais me chamou a atenção quando você começou, foi a forma como você coloca as cores na análise, então quando você coloca isso, a gente consegue visualizar de uma forma muito clara, inclusive a minha sócia, quando ela viu isso, ela falou, genial, genial, porque é uma coisa que a gente, que ela que trabalha há 10 anos com isso, não imaginava, então isso foi uma coisa que chamou muito a atenção. Então, dentro de tudo que você disponibiliza para a gente, o material de acesso, os anexos, seis meses as aulas disponíveis, por exemplo, eu sei que semana que vem eu vou correr para assistir alguma coisa, então isso é uma coisa que me dá tranquilidade. E o curso com você, e o que mais? Bom, a sua acessibilidade é uma coisa assim, muito boa, a forma como você responde as perguntas com simplicidade, você olha e você escuta a pergunta de cada aluno, e você responde com tanta humildade, então eu achei isso fantástico, porque às vezes, por exemplo, eu quase não fiz pergunta porque eu ainda não tenho tantas dúvidas, mas eu vi que você respondia todas as perguntas com simplicidade, sem se colocar acima em qualquer momento. Isso para mim é fundamental um ser humano, e você tem essa qualidade, você está de parabéns, não perca isso. Foi uma marca sua registrada, uma amiga minha já tinha mitado de você, a Geisa, foi assim que eu descobri com você, e ela tem toda a razão. Você realmente é muito acessível, sabe muito, é muito inteligente, muito esforçada, e passa isso para a gente com muita clareza e simplicidade. Eu fiquei muito satisfeita mesmo, porque supriu as minhas expectativas, então isso para mim foi fundamental. Estou fechando assim, com chave de ouro, geralmente quando a gente faz esses cursos via web, geralmente é uma coisa muito maçante, e a gente fica, ai nossa, estava sentada no computador e tal. E não, foi muito tranquilo, a hora passou muito bem, porque você soube conduzir tudo assim com muita clareza e muita tranquilidade. Parabéns! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho